Cultura Racional Universo em Desencanto, 16º fascículo da Tréplica, p. 57 A formação de todo o universo é energia transformada em seres, em micróbios, em vírus, microvírus, visíveis e invisíveis, e os microvírus invisíveis, que se transformam em energia. Tudo começa em energia e termina em energia, sendo este nosso mundo energia deformada, nessas sete partes, água, terra, animais e vegetais, sol, lua e estrelas. Antes de assim ser, era a energia pura, limpa e perfeita do mundo racional. E desta forma passou-se a vida dos sonhos, a fase do encanto, a fase do animal racional. O animal vivia mal e tinha que viver mal por ser animal de origem racional. Tinha que viver mal, porque não conhecia a sua verdadeira origem. E por não conhecer a sua verdadeira origem, tinha mesmo que penar muito, sofrer muito, viver em completo desequilíbrio, por ser animal de origem racional. E por ser animal, era um encantado, porque não sabia o porquê era um animal. Estava encantado como um animal de origem racional. E por ser animal, não conhecia a sua origem. Dessa maneira, tinha que viver de sonhos, fantasias e ilusões, embrutecidos por estarem na categoria de animal. Como animal, tinha que viver e agir como bruto, por ser animal, desconhecido por completo de sua verdadeira origem de racional. Tinha que ser genioso por ser animal, raivoso por ser animal, nervoso por ser animal, rancoroso por ser animal, estúpido por ser animal, grosseiro por ser animal, desequilibrado por ser animal. E por ser animal, sabia que era racional, mas desconhecido de sua verdadeira origem. Tudo isto porque estava ligado ao campo elétrico e magnético, que é a energia elétrica e magnética. A energia animal. Animal por ser uma energia deformada do que era. E essa energia é do animal irracional. E o animal racional ligado na energia do irracional é a causa de toda a sua desregulagem e brutalidade, ferocidade e desumanidade. De forma que o animal racional quase que igualava com o irracional, brigão, turbulento e o animal racional não sabia por que era assim. A causa de serem assim é porque estavam ligados na energia do irracional, a energia elétrica e magnética. Agora, o animal racional, ligado na sua verdadeira energia, a energia racional, ele muda como do preto para o branco, por estar ligado na energia do seu verdadeiro natural. E ligado na sua verdadeira energia, a energia racional, adquire o equilíbrio total do racional, muda por completo porque se desligou da energia do animal irracional. Que ligado nesta energia como estava, tinha que ser mesmo desequilibrado. Desta forma, tinha que ter defeitos piores do que o irracional, por ser um livre pensador. Agora, com o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, ficará ligado à sua verdadeira energia, a energia racional, a energia do seu verdadeiro estado natural. E ligado à energia do seu verdadeiro natural, deixa de ser animal e passa a ser aparelho racional. E como aparelho racional, completamente equilibrado, e está aí o equilíbrio de toda a humanidade, porque deixa de ser animal inconsciente, para ser aparelho racional, consciente racionalmente. Como animal, por ser animal em estado de inconsciência, por estar ligado à energia animal, à elétrica e magnética, ligado numa energia a qual não é a sua. A energia do animal de origem racional é a energia racional, e não a elétrica e magnética. A elétrica e magnética é do irracional, e assim, ligado à energia animal elétrica e magnética, desequilíbrio total. E assim, parecia que esse estado de inferioridade de animal não terminaria nunca. Pensavam que viveriam como animal eternamente, por desconhecer as mudanças naturais da natureza com suas evoluções, para evoluir todos. E com a evolução, chegar no seu verdadeiro estado normal de racional, como aparelho racional. Tudo isso, evolução natural da natureza animal, tinha que chegar naturalmente a conhecer o seu estado verdadeiro, e conhecer o seu verdadeiro estado de ser. E conhecer o porquê de seu verdadeiro ser, para então se estabilizar no estado de equilíbrio racional. Tudo isto porque o animal de origem racional desconhecia a sua verdadeira origem, porque ainda não tinha chegado à época de conhecer o porquê de assim ser. O porquê, tudo assim é. O porquê, todos, assim são. E o porquê, aí estavam. Nessa categoria de amarguras de animal de origem racional. Agora, chegando à fase racional, a fase da verdadeira origem do animal racional, estava encantado como animal. E por estar encantado, não sabia por que era animal. Não sabia o porquê estava nessa categoria de animal. E julgava e pensava, por não saber dar solução desta vida, que a vida fosse essa mesma, hoje desencantados pela sua origem, que é o mundo racional. O desencanto do animal racional só podia ser de sua origem o mundo racional, e assim, atravancados por estarem encantados, sem saberem por que eram encantados, e na mesma hora, sabendo que eram encantados, porque o encantado não conhece a sua origem. O encantado não sabe o porquê, porque ele, assim é. O encantado vivia encantado pelos mistérios que estavam envolvidos. Todo ser encantado é um ser misterioso. Um ser encantado está preso pelos mistérios. E ele, sendo um ser misterioso, ele é um encantado, está completamente dentro de uma jaula de mistérios. Então, é um ser encantado, que não sabe dar solução dos mistérios que está envolvido, nem solução do porquê ele, assim é, do porquê tudo, assim é. De onde ele veio, para onde ele vai, não conhece sua origem, não conhece coisa alguma sobre o seu ser. É um animal de origem racional, e não sabe porquê. Se torna um ser encantado, vivendo em um mundo sem saber o porquê dele. É um encantado, por desconhecer o porquê de sua existência, por não saber o porquê que assim é, dominado pelo encanto dos mistérios e do infinito. Então, o encantado desconhece, por completo, tudo sobre sua existência e tudo sobre o mundo em que vive. Desta forma, é um ser encantado. Não sabe coisa alguma com referência ao seu translado de ser e o translado do mundo em que vive. E assim vive misteriosamente, como um ser enigmático, fazendo mistérios de tudo e de sua origem. O encantado é aquele que existe, mas não sabe o porquê existe. Tem vida, mas não sabe o porquê tem vida. Vive, mas não sabe o porquê vive. Existe a sua origem, mas o encantado desconhecia a origem, por ser encantado. Porque antes de ser, é a origem que deu consequência ao ser. O encantado é aquele que vive de experiência, porque desconhece tudo e não sabe porquê vive. Então, tem que viver de experiência. E todo encantado, se julga ser o que não é, pensa ser o que não é. O encantado é aquele que é encantado e não sabe o porquê é encantado, nem o porquê do encanto. E a vida do encanto é a vida do sofrimento. O encantado é aquele que vive no mundo e desconhece o seu princípio e o seu fim. O encantado é aquele que vive no mundo e não sabe o porquê foi feito, e muito menos como foi feito. O encantado é aquele que não sabe o porquê foi feito assim. O encantado é aquele que vive no mundo e não sabe coisa alguma do porquê do mundo em que vive. O encantado é aquele que pensa que sabe tudo e, por ser encantado, não sabe nada. E por não saber nada, não sabe porque surgiu do nada, do sêmen. Não sabe de onde originou esse nada. A causa desse nada para a formação de um tudo aparente, que surgiu do nada, e que pensa que vale tudo e não vale nada. E por isso, vive de sonhos e ilusões. O encantado é aquele que aprende a vida inteira e chega no fim, não sabe nada. Porque a sabedoria do encantado é uma sabedoria encantada. E a sabedoria encantada, de certo e de verdade, não sabe revelar nada. E assim, a vida do encanto, a vida das aparências, a vida das imprudências, é uma vida chocante e triste, por tudo de real a seu respeito desconhecer. Agora, no desencanto, a solução da vida do encanto. Então, encanto, martírio sem solução. Desencanto, salvação eterna. Desencanto, solução geral de tudo. Encanto, categoria de animal, sem condições de solucionar o seu estado de ser. Desencanto, solução definida, geral do universo e de tudo e de todos, e do animal racional. E como animal, nunca que poderiam solucionar o seu estado de ser. Dessa forma, para desencantar o animal, somente o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Que toda a solução do animal racional está no mundo racional. O mundo verdadeiro, da origem do animal racional. Na origem está a razão de tudo que existe. Na razão está a causa de tudo. E assim, o animal de origem racional, tinha mesmo que viver assim, por ser encantado. Nesse inconformismo, e sempre inconformados de assim serem, sofridores e mortais. E assim, a vida do animal, retratou-se nessas condições. Tudo isto, assim foi, pela forma genética da degeneração e deformação. Foi o que deu motivo da gênese de transformações que, por assim passarem por tantas transformações, perderam o vínculo da origem, devido às transformações degenerativas em classes inferiores. Os, conforme iam descendo de classe, não se lembravam mais da classe anterior. Como agora, estão nessa categoria de bicho racional e bicho irracional. Uma categoria com duas classes, animal racional e animal irracional. Os que passaram para a classe de animal irracional, ele não sabe a sua classe anterior qual era. Ele não sabe que, antes de ser irracional, antes de ser animal irracional, era animal racional. Porque perde completamente o sentido da classe anterior que esteve. Como o animal racional perdeu todo o sentido de todas as classes que passou, porque mudou de classe, perdeu o sentido da classe anterior. Como agora, a categoria é uma só, é de bicho racional, com duas classes. A classe de animal racional e a classe de animal irracional. Mas, a categoria é uma só, está na categoria e passa de classe. A categoria é a mesma. Muda de classe, mas a categoria é a mesma. Desce de classe, mas a categoria é a mesma. Perde o sentido da classe anterior. O cachorro, ele não sabe a classe que ele está. O irracional perde todo o sentido. E por perder todo o sentido, está impossibilitado de conhecer a sua classe anterior, que era de animal racional. Tudo isto por processo de degeneração. Como, por exemplo, a lei natural da natureza deformada, é a lei das transformações. E assim sendo um insignificante líquido gomoso que está ali nessa insignificante quantidade na transformação de um monstro, de um gigante. E depois esse gigante, esse monstro, se transforma outra vez em vírus visível e invisível e em energia. Vírus visível, vírus invisível e vírus em energia. Para que, esta energia, esses vírus, entrem em composição de outros corpos, de outros seres de classes inferiores. Assim, depois desse corpo monstruoso terminar, o tempo de duração de sua máquina orgânica vai se transformar em outras vidas. Vai se transformando em micróbios. Depois, esses micróbios vão se transformando em vírus visíveis. Depois, esses vírus visíveis vão se transformando em vírus invisíveis. Depois, esses vírus invisíveis vão se transformando em energia. E essa energia é a causa da formação de outros corpos, se transformando em outras vidas, em outros corpos. Por isso, tudo se transforma, nada se acaba. Se transforma em vidas diferentes, em corpos diferentes. Exemplo da classe de animal racional vai se transformar na classe de animal irracional. E daí, por diante, porque tudo que se degenera, enfraquece, diminui. E no diminuir, desce, para se transformar em outras classes inferiores. E é por isso que o animal racional perdeu a noção das classes anteriores que já passou. E por perder a noção, não podia, de forma alguma, de jeito algum, descobrir a sua verdadeira origem. Porque perdeu toda a noção do antes de ser animal racional. E por perder toda a noção da causa e efeito que o antes de ser animal racional, o que era, é que nunca pôde, nem nunca poderia descobrir a sua verdadeira origem. Por ter perdido toda a noção do antes de ser, porque no degenerar, enfraqueceu de uma forma tal que já esqueceu a sua forma anterior. Degenerou, enfraquece e diminui. Aquela ação que diminuir, diminui seu corpo de vida. Aquele corpo diminuído perde toda a noção da vida anterior. E assim é o mundo, nessa formação deformativa, onde tudo vai se degenerando cada vez mais. Onde tudo vai se diminuindo cada vez mais. Onde tudo vai se poluindo cada vez mais. Pela forma degenerativa da deformação. Por estarem fora de seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Habitante do mundo racional. Saiu fora do seu natural. Entrou em desequilíbrio. E em desequilíbrio sempre e cada vez mais. Até chegarem nesse ponto em que estão. E em que tudo está. Cada qual dentro de suas classes. E dentro de sua categoria de vida. Agora chegou a época do retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. E está aí, em suas mãos, o conhecimento racional. De toda descida. Até chegar a classe em questão. De animais racionais. E o conhecimento de toda a volta. Das suas rotas. As duas rotas. A rota de subida. E a rota de descida. O grande flagelo. Que vieram parar. Por passarem dos limites. Passaram dos limites. Porque existia. Uma parte que estava em formação. E que ainda não estava pronta. Para entrar em progresso. E uns tantos fazendo uso da vontade. Por a vontade de ser livre. Fizeram uso da livre vontade. E entraram por um pedaço. Que não estava pronto. E por não estar pronto. Esse pedaço começou a descer. A se deformar. A se degenerar. Até chegarem a esse ponto que aí estão. Que não sabiam a causa. De assim serem. E de assim estarem. Devido às classes que vieram passando. Olham para esse buraco. Não sabendo a causa de coisa alguma. Mantendo tudo em mistério. Por coisa alguma conhecer. Da causa e formação deste mundo assim ser. Então diz. Nós estamos num buraco. O sol está lá em cima. E nós não podemos atingi-lo. Qual é a causa de nós estarmos aqui dentro desse buraco. Ninguém nunca soube. Nem podia saber. Por perder a noção das classes anteriores. E acima do sol outro mundo. Ou astral superior. E muito acima do astral superior. Outro mundo. Ou mundo racional. O mundo da origem de toda essa deformação racional. E desta forma. O animal racional ficou impossibilitado. De conhecer todo o seu translado. Do antes de assim ser. E completamente desconhecido do seu passado. Que é a causa. Ficando assim desconhecida. E não podia de maneira alguma descobrir a sua origem. Completamente impossibilitado. Completamente impossibilitado de descobrir o mínimo de seu antes de ser. O antes de ser. Sempre foi um dos grandes mistérios insolúveis do animal racional. E desta forma. O animal. O animal. Vivendo completamente desconhecido. De sua origem. E de sua forma de ser. E por assim viver. Julgava que este mundo deformado e imperfeito. Cheio de defeitos. Tivesse sido feito por um arquiteto deformado. Imperfeito. Cheio de defeitos. Dizendo o seguinte. Esse arquiteto errou muito. Porque. Nos fez todos diferentes. Nos fez todos desiguais. Não soube. Nos fazer com. Um material melhor. Foi nos fazer de um material. De pior espécie de matéria. E ficamos. Nós. Aqui e agora. Para viver. Procurando consertar. O que ele fez. Ele mesmo. Não conserta. E as vezes. Nem podemos consertar. Porque a pessoa adoece. E morre. Não tem conserto. Esse arquiteto. É. Imperfeito. Porque. Se ele fosse perfeito. Faria tudo perfeito. Se ele fosse bom. Faria coisas boas. Não ia deixar de fazer boa. Para fazer ruim. A forma que. Esse arquiteto fez. Esse mundo. Nós. Discordamos. Pela imperfeição. Que existe. Aqui. Olha aí. A natureza. Não regula. A humanidade. Não regula. Isso. Porque o arquiteto. Também. Não podia regular. Fez. Essas obras. De pouca duração. Olha aí. Pouquíssimos anos de vida. Já. A obra. Fica destruída. Quer dizer. Que. Este arquiteto. É muito poderoso. Mas. Completamente errado. E desregulado. Por isso. Fez. Tudo errado. E desregulado. Agora. Diz o outro. Ah. Talvez. Ele. Se arrependeu. Ou está envergonhado de fazer tudo desse jeito e nos fazer imperfeitos. Isso o julgamento de muitos e outros julgamentos piores do que este. Da revolta. Dos que queriam aperfeiçoar a matéria. Da revolta. Dos que queriam fazer da matéria uma coisa perfeita. E não podendo conseguir. Se desesperando. E malhando. O engenheiro arquiteto. Que fez uma obra completamente errada. Assim. O julgamento de uns. Por desconhecerem. O princípio. De sua origem. Porque se conhecessem. Não faziam. Esses julgamentos. Nem essas críticas. Se conhecessem. Os causadores desse mundo. Veriam que o mundo. É consequência de seus próprios. Habitantes. E diriam. E nós. É que somos causadores. Desse mundo. E tudo que nele existe. Se conhecessem. A verdadeira origem. Assim diriam. Culpados. De todos. Assim serem. Somos nós. Culpados. De todos. Sermos assim. Como somos. Somos nós. Nós. Os culpados. De tudo que existe. Somos nós. Nós. Estamos sofrendo. As consequências. Do que criamos. E fizemos. Para nós mesmos. Mas. Por não conhecer. A causa de assim ser. O bicho. De entranhas duras. Por ser bicho. E não se conhecer. E nem conhecer. A sua condição de bicho. Então. Começaram a fazer. Uma infinidade. De julgamentos. Diferentes. Uns dos outros. E de toda a formação. Desse universo. E hoje. Todos. Cientes. Que o mundo. A consequência. De seus próprios. Habitantes. E por não conhecer. O porquê da vida. E o porquê. De assim ser. Se. Deliberaram. Por conta. Própria. Os manejos. De criar. Uma vida. Própria. E que. Esta vida. Própria. É toda. Cheia de confusões. A ponto. De não resistir. Ao que criaram. Para si mesmo. Por estarem. Num estado. De inconsciência. Por desconhecerem. O porquê. De assim ser. O porquê. De aí estarem. Vivendo. O porquê. De tudo. Assim ser. Desconhecidos. Por completo. De todo. Seu antes. De ser. De todo. Translado. Que passou. Até chegar. Assim ser. Ficaram. Ficaram. Completamente. Desnobrecidos. De seu verdadeiro. Natural. De ser. Perderam. A noção. Da causa. Da anticausa. E da causa. E efeito. Então. De acordo. Com o seu julgamento. Formaram. Da moda. Que. Entenderam. Um modo. De vida. Contra si mesmo. E. Por isso. Sendo vítima. Dos feitos. Que criaram. Por não saber. Como viver. E por não saber. Como viver. Só tinha mesmo. Que multiplicar. O sofrer. E depois. Dizendo. O mundo. É de sofrimentos. Mas. Quem criou. O sofrimento. Foram. Os seus próprios. Habitantes. Quem foi. Que fez. Por onde. Serem. Como são. São. Os próprios. Habitantes. Então. Se existe. Sofrimento. Quem são. Os culpados. Os seus próprios. Habitantes. Estão. Sofrendo. As consequências. De tudo. Que. Criaram. Para si mesmo. Se. Estão. Sofrendo. Quem são. Os culpados. Os seus próprios. Habitantes. Então. Se queixar. A quem. E reclamar. A quem. A quem. A quem. Seus próprios. Habitantes. E assim. Por desconhecerem. O antes de. Assim ser. Julgavam. Que este mundo. Tinha. Um criador. Por desconhecer. A causa. Da. Existência. Desse mundo. Se conhecessem. A causa. Diriam logo. O mundo. É consequência. De nós mesmos. E. Sabemos. Como começarmos. A construí-lo. Mas. Por desconhecerem. A verdadeira origem. E os causadores. Que foram. Os que principiaram. Que entraram. Pelo pedaço. Que. Não estava pronto. Para. Entrar. Em progresso. Então. Criaram. Infinidades. De suposições. Supondo. Que. Este mundo. Tivesse. Um criador. E daí. Começando. A implorar. A pedir. Ao criador. Para. Endireitar. O mundo. Para. O bem. De todos. Para. A paz. De todos. Para. A felicidade. De todos. Para. O bem. De toda. A humanidade. E quanto. Mais. Imploravam. E pediam. Para. Dias melhores. De todos. Tudo se multiplicando completamente o contrário. As ruínas se multiplicando. As guerras. As desarmonias. As brigas. As epidemias. As hecatombes. Provando. Pela multiplicação das ruínas. De todos. No mundo. Que nunca existiu. O imaginário. Criador. Desta deformação. Por desconhecer. Que. A deformação. Foi criada. Pelos. Seus. Próprios. Habitantes. E. Por isso. O imaginário. E. Suposto. Criador. Nunca. Atendeu. Ninguém. Porque. Ele. Não existe. Porque. Os criadores. Dessa deformação. São. Os deformados. Que aí estão. Com. Os. Seus. Habitantes. Se esse mundo. Existe. É consequência. Dos seus próprios. Habitantes. Se existisse. Esse. Imaginário. Suposto. Criador. Como. Poderoso. E bondoso. Atenderia. E socorreria. A todos. Dando. Uma vida melhor. A todos. E tudo melhorando. Sempre. Para todos. Por não existir. É que tudo sempre. Veio. De mal. A pior. Como aí está. O degredo. Pela própria natureza. Pela. Degeneração. E poluição. Os horrores. Da vida de todos. Que. Cada vez. Aumentam mais. E o bicho. Muito atrasado. Por não se conhecer. E ser bicho. E não conhecer. O porquê. De assim ser. Não saber. O porquê. Que existe. Não saber. O porquê. Que vive. Não saber. O porquê. Todos assim são. Por não saber. O antes de assim serem. A causa. E efeito. Por não saber. O porquê. De sua existência. Neste mundo. Por não saber. O porquê. Está vivendo. Em um mundo desconhecido. Por não saber. O porquê. Do mundo. Por não saber. Quem fez este mundo. Por não saber. Como fez. Então. Inventou. Com o seu atraso. Muito grande. A existência. De um senhor. O causador. Dessa hecatombe. Toda existente. Neste mundo. Criado por. Este mestre. E julgando existir. O que nunca existiu. E por nunca existir. Nunca foram atendidos. E por nunca serem atendidos. As ruínas. Sempre se multiplicaram. De uma maneira. Insuportável. E os criadores. Dessas imagens. Superticiosas. Sofrendo as consequências. Dos horrores da vida. Como todos. Tudo isto. Por desconhecerem. Que o mundo. É consequência. De seus próprios habitantes. E como foi o princípio. Dessa degeneração. E poluição. Como foi o princípio. Quando entraram. Pelo pedaço. Que não estava pronto. Para entrar. Em progresso. Então. Os seus próprios habitantes. Deformados. E degenerados. São os causadores. Desse mundo. Deformado. E degenerado. Em transformações. São os causadores. De toda. Essa. Arquitetura. Essa arquitetura. Deformada. Em degeneração. E poluição. Os culpados. Da existência. Deste mundo. São. Os seus próprios habitantes. Que aí estão. Mas. Por não conhecerem. A sua formação. E a formação. Do mundo. Como foi. Imaginavam. Que existisse. O criador. Deformado. Imperfeito. Cheio. De defeito. E sofredor. O criador. Desta deformação. E por não existir. É que quanto mais imploram. Mais pedem. Quanto mais pedem. De todas as maneiras. E de todos os jeitos. Não são atendidos. Porque. Não existe. Este. Suposto. Criador. Imaginário. Por não existir. É que não. São atendidos. E tudo de mal. A pior sempre. Se existisse. Seriam atendidos. Tudo iria de bem. A melhor sempre. Já de muito. Todos vêm implorando. Todos vêm pedindo. Desde muitos séculos. Todos implorando. Pedindo. Humildemente. E tudo sempre. Desenrolando. Para pior. A ponto de muitos. Mais evoluídos. Mais instruídos. Não admitirem. A existência. Desse imaginário. Criado. Pelos antigos. E outros. Já desvanecidos. De tudo. E outros. Já descrentes. De tudo. E outros. Ateus. Outros. Materialistas. Concepções. Variadas. E diferentes. Entre toda. Abicharada. Assim. Todos. Estão sabendo. Que o mundo. É consequência. Dos seus próprios habitantes. Que habitam. Em cima da terra. Nesse degredo. Infernal. E dizendo. O porquê. Vivemos. Dentro desse inferno. Com essa vida. Desconhecida. De nós mesmos. Por não sabemos. O porquê. Assim estamos. Sem sabermos. De onde viemos. E para onde vamos. Aqui estamos vivendo. Mas não sabemos o porquê da vida. Aqui estamos vivendo. Mas não sabemos o porquê. Assim somos. Aqui estamos vivendo. Mas não sabendo. O antes de ser o que somos. O que éramos. Aqui estamos vivendo. Sem saber o porquê estamos aqui. Aqui estamos vivendo. Sem saber. O porquê deste mundo. Aqui estamos vivendo. Enjaulados. por densos mistérios, encroados, insolúveis, porque não temos condições de desvendá-los. Aqui estamos vivendo sem saber por que vivemos. Aqui estamos vivendo sem saber por que nossa vida é assim. Aqui estamos vivendo sem saber o por que nosso corpo é assim. Aqui estamos vivendo sem saber quem nos fez assim. Aqui estamos vivendo sem saber de onde eu vim. Aqui estamos vivendo sem saber para onde eu vou. Aqui nós sabemos tudo aparentemente e aparentemente é negativamente. E verdadeiramente não sabemos o por que da gente e o por que de tudo e o por que de todos. Estamos vivendo sem saber por que vivemos, nem para que vivemos, porque não sabemos de onde viemos. Não sabemos o que somos e o por que assim somos e o que fomos antes de assim ser. A vida, para nós, é uma vida sem princípio e sem fim, porque não conhecemos o princípio e nem conhecemos o fim. E por isso somos assim, mas não sabemos o por que somos assim. Sabemos que as ruínas se multiplicam, tudo de ruim se multiplica, porque não temos proteção de ninguém, nem socorro de ninguém. E por isso tudo se multiplica, de pior para pior. Se nós tivéssemos socorro de alguém, proteção de alguém, o mundo seria uma maravilha. E pela proteção e o socorro, tudo ia de bem para melhor. Todos viviam em paz e não no inferno. Todos viviam bem e não mal. Todos de bem a melhor. E assim, nunca existiu esse socorro de cima, nem muito menos proteção. E por isso, tudo e todos aí perdidos estão. As injustiças, as calamidades, as monstruosidades, noite e dia, e dia e noite. Se existisse esse imaginário, é claro que tomaria providências e não deixaria o mundo sucumbir em ruínas. Não deixaria haver o esfacelamento da humanidade. Não existiriam terremotos. Não existiriam guerras. Existiria, sim, a paz entre todos e o bem estar entre todos. A humanidade assim pensava, porque não sabia que o mundo era consequência de seus próprios habitantes. Então julgava o que não existia e nunca existiu. E por não existir, estão aí as provas, tudo virando em ruínas, de pior para pior. Agora, dizeis, e o Espiritismo, nada fez e nada pôde fazer. E por isso, o sofrimento sempre multiplicou-se, como aí está, tudo de mal a pior. Os Espíritos são seres deformados, iguais a vocês aí da Terra, só que estão em classe superior, habitantes aí do espaço, e vocês em classe inferior, habitantes aí da Terra. Eles, sendo deformados, não podiam endireitar ao mundo, por serem seres deformados. Somente suavizaram as coisas na medida do possível, por serem deformados. E por serem deformados, não conheciam a sua verdadeira origem. Então tudo parece que valeu, aparentemente, porque se valesse, todos estariam bem, e não mal. Assim, veja, o mundo dos sonhos, das fantasias, das aparências e das ilusões, de quem sofria por não saber por que existia, e existe neste mundo de cruentas lutas, noite e dia. Cruentas lutas, tais, que já não aguentam o peso das cruentas lutas. Cruentas lutas quer dizer cruel luta. Luta cruel, luta de fel, luta de enlouquecer. E daí, ninguém aguentando de tanto sofrer. Tudo por todos desconhecerem a sua verdadeira origem. Agora, no tomarem conhecimento de sua origem, é que saberão de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão.